Loira e Morena Loira e Morena 5 minutos para Rafael Machado e João Luzio Música Tu estás com pro boema Um dia mais uma vez Tu estás com pro boema Tu estás com pro boema E como as oeiras são burras Hoje eu prefiro as morenas Mas eu descubro vou-te amar Mas eu descubro vou-te amar Porque hoje eu canto cá Mas olha, tem-se uma morena Que é bem boa e não é má Mas eu não vim chamar de burra Olha aí a Cristiana Sá Não deixo para amanhã Não deixo para amanhã Deixo a porta aberta Que deixo a porta aberta Porque a Cristiana Sá É loira mas é esperta Tu queres ficar com as morenas Tu queres ficar com as morenas Olha bem ao meu parceiro Olha bem ao meu parceiro Eu fico com as loirinhas Mas diz que tenham dinheiro Tu sabes que eu sou bombeiro Tremo até a gabao ao ar E sabes que quando é fogo Estou sempre pronto para apagar Eu para pôr uma mulher morena Dou-lhe o meu proteto a soar Sabes que eu vim para brincar E não vim parar-me a gaia Porque vem aí o caboeira Onde a mulher anda de saia E para elas ficar morenas Eu ajudo-as sempre na praia Mas olha, não vai dar gaia Olha que não vai dar gaia Olha que eu sou baixo o minho Olha que eu sou baixo o minho E não te armos em esperto É tu chupas no dedinho Agora as minhas loirinhas Sabes bem, olha para o sul E olha, era perfeito Se tivesse o olho azul Porque eu sou o rapaz cool E para cantar a desgada O raio da minha rapariga É morena esturricada E eu espreito muitas vezes Abro tudo e não beijo nada Tu sofres de uma pancada Eu sei onde queres chegar Mas deixo a morena partir Porque assim vens de aturar Olha bem a cantar Olha bem eu a cantar A cantar à desgarrada A cantar à desgarrada Que eu tenho uma morna que eu já tenho namorada Por acaso é escurinha Olha que eu vou para a cidade E na casa quando moro Olha volto a aquecer E faça aquilo que eu quero E deixa mais prazer O que é bom é para se ver Porque não me encanta só E a minha é moreninha Como há ruas que eu vou para o meu Para o neto e para a bom E és o nosso senhor E é por causa de haver morenas Que também tem de haver caôra E com respeito à boira Eu não vim para ser canalha Eu empuxo a um cabeçoeira E é assim que esta obra falha A boira faz-me lembrar Olha um grão de faro de palha Ainda bem que a Sônia Araújo não faz comentários aos cantadores E Cristiano vai chegar para o fim Deixa que seja o Augusto É encarar de frente o problema Aquela sentença logo das loiras burras É um chavão incorretíssimo Injustíssimo Porque nem vou dizer nem nada Mas muita gente diz isso E o rapaz é pouco experiente Aliás, confirma-se Que ele a seguir disse que tinha uma morena Eu acho que estava ali uma confusão Entre serem morenas ou bronzeadas Porque sim Porque quer as loiras Quer as morenas vão para a praia Quer as loiras Quer as morenas Algumas levam para o solário Para ficarem com a pele mais escurinha Mas isso são questões de gosto De saúde e de tempo Gostei da desgarrada Gostei, diverti-me Quando uma desgarrada me faz rir Normalmente eu gosto da desgarrada Uma desgarrada não é só uma lógica Uma dialética de um assunto É o que de inesperado Passa pela cabeça dos cantadores Que é tão inesperado Que nos provoca riso E quanto mais gargalhadas Uma desgarrada nos provoca É sinóxido que nos está a cativar Há muitos cantadores Que valem E são conhecidíssimos justamente Por essa parte picaresca E burlesca até do cantar ao desafio Muito bem Talvez meninos 765, 802 802 E agora defendo lá Da loira burras E de um fardo de palha Um fardo de palha Isto é muito fácil O mito de que as loiras São menos inteligentes Foi criado por morenas Porque gostariam de ser loiras No entanto eu tenho uma pergunta Tenho uma pergunta ali para o meu amigo Rafael É melhor ele não responder Quando andamos a carteira E puxas pelo dinheirinho, pelas moedas Quais são as moedas mais valiosas? As corinhas ou as branquinhas? As branquinhas Aí está a resposta Guarda Guarda as moedas Guarda as moedas no meio do fardo da palha E se for em douro ainda melhor Ora aí está Vocês estiveram muito bem Foi uma desgarrada muito animada Acho que ambas as duplas estão de parabéns Obrigada por terem Muito obrigado Obrigado amigos Agora tem que esperar Agora tem que esperar